Oi meninas e meninos, bom dia. Um dia abençoado para vocês, quando chegar a tarde é uma tarde abençoada e a noite mais abençoada ainda. Vamos ver a oferta desse mercado daqui perto da minha casa? Rio Sul? Só se for agora. Eu sempre que vou lá, eu gosto de pegar o folheto para comparar os preços com o do Carrefour. Vamos lá, olha aqui, está escrito aqui, hora da promoção. Então vamos lá. Tem esse arroz, marca própria, R$17,99. Tem duas marcas, uma marca própria, está aqui, e o outro caçarola. Antigamente eu usei esse caçarola, mas quando eu usava ele era aquele amarelão, que eu não uso mais. Então está aqui, R$17,99, essas duas marcas desse arroz. E tem esse feijão aqui, marca deles própria, R$6,99. E tem o que eu uso, R$8,99. E vocês sabem que eu sempre cozinho um quilo na panela elétrica. Já mostrei várias vezes para vocês como que é bom esse feijão. Aqui, vamos para a parte do açúcar. Tem duas marcas, o Caravela e o Guarani. Olha o preço do açúcar, R$4,39. Confere aí, Rosimeire, na sua cidade, em Barreto, os preços simbáticos aqui do Rio de Janeiro, da minha cidade, em Duque de Caxias. Aqui, o café Evoluto. Não é um café ruim, eu já usei esse café. R$17,99. Esse leite em pó aqui, Italac, R$12,99. Também é muito bom, eu já usei, gosto do creme de leite, muito bom. Iogurte, R$4,29. Margarina, creio bom. Olha, usei tanto essa margarina antigamente, quando eu era pequenininha em Barbacena, creio bom. Hoje, eu nunca mais usei ela, não sei como é que ela está hoje. Porque aqui, a gente usa a Qualy. Né? Mas, está 5, está quase batendo o preço da Qualy. A Qualy deve estar uns 7, pouco, não sei. Não vi, não tenho comprado ela. Quem compra é o Carly, eu nem vejo os preços como está batendo. Tanto de meio quilo, 250 e um quilo. Aqui, pernil. O quilo do pernil, R$13,99. Ó, pernil ou paleta congelada, R$13,99. Eu não costumo comprar essas coisas aqui. Até eu estava vendo as bandejinhas de frango, eu estava vendo bandejinha de carninha salgada. Estava com preço bom. 12 e pouco, costelinha. Igual aquelas que eu mostrei para vocês. Esse leite integral aqui, longa-vida, R$4,99. Eu não gosto de tomar esse leite. Não gosto. Só se for fazer um bolo, alguma coisa. Né? Mas, para eu beber ele, eu não gosto. Filé de peito de frango. R$16,99. Essa embalagem de 1 quilo. Né? Está aqui. Salsicha. R$7,99. Deixa eu ver a marca dessa salsicha. Maná. Aqui, linguiça de churrasco. R$13,99. Para o churrasquinho, né? Linguiça de porco, hein? Suquita, 2 litros, R$5,39. Espero que goste dessas coisinhas que eu estou compartilhando com vocês. Só se for agora. Para vocês ficarem antenadas nos preços. Porque tem que correr mercado, hein? Está aumentando muito o preço de tudo. Olha aqui. Aqui é lasanha. Uma coisa que eu não gosto é lasanha. Mas, para quem gosta, R$9,99. Aqui. Para quem gosta de queimar o pé, está aqui, ó. Cerveja duplo malte. R$15,99. R$6,00. Vem 6 nessa embalagem. Aqui. Brilhante. R$19,99. 2 litros. Né? Olha. Tem de pertinho para focar aqui, ó. Se lava a roupa. Papel higiênico. R$8,99. 12 papel. O preço está bom, hein? Confere aí no mercado próximo à casa de vocês. Então. Ainda está rolando o sorteio de um carro. Na compra desse suquinho. Olha, seu Carlos. Pega essa. Seu Carlos que gosta de estar comprando esse suquinho. Vamos ver melhor aqui. E vamos se candidatar. Quem sabe a gente ganha esse carro, seu Carlos? Ó. Na compra de 5 unidades desse suquinho. Você pode concorrer um Renault. Olha só, gente. Pega essa. Vamos que vamos. Aqui em casa tem bastante truco desse. Presta atenção agora. Então, essas são as ofertas. Olha. Agora eu vou mostrando para vocês, tá? Olha. Para vocês verem. Olha. Onde eu comprei um pacotinho de meio quilo de fubá. Porque eu não estou usando muito. Mas é onde eu comprei. Né? Que se der vontade de comer, eu vou fazer farinha. Pacote de um quilo. Frocão. Farinha de milho. Ó. O preço do frocão, ó. Não come cuscuz se não quiser. Três e vinte e nove. Ó. Ervilha. Uma sopinha de ervilha também vai bem. Quando o seu Carlos for comprar as coisinhas do mês, eu vou pedir ele para trazer uma ervilha. E é só umas comidas quentes que a gente come nessa época, né? De inverno, olha. Bem para vocês verem, ó. Mostarda. Milho de pipoca. Lentilha. Lentilha não comemos muito. Chocolatado, né? Filtro de papel. Três e cinquenta e nove. Essa... Esse amido de milho aqui é mais barato do que a outra famosa. Três e cinquenta e nove. Esse suco aqui, ele é muito bom. Não sou de estar tomando muito suco, não. Mas quando eu comecei a tomar, eu gostei desse suquinho. Não para tomar todo dia, né? Mas ele não deixa nada a desejar. Ó. Queijo parmesão. E por aí vai. Espero que vocês gostem dessas ofertas que eu estou mostrando para vocês. De produto que tem aqui nesse mercado próximo à minha casa. Que está em promoção. Muitas coisas em promoção. Então, sempre que vem, acaba logo. Porque é um mercado que entrega as compras em casa. Ele entrega as compras em casa. Então, é... Para aquela vovó, para aquele vovô. Para aquelas pessoas que não podem pegar peso. É uma maravilha. É uma bênção a gente ter esse mercado no dia de hoje. Porque a maioria não faz isso, né? Então, a gente tem que dar valor ao nosso mercado. O comércio do bairro. A gente tem que dar valor ao comércio do bairro, né? Aqui nós temos várias farmácias. A gente tem loja que vende caneca, pote, toalha de mesa, tapete. Nós temos que valorizar o comércio do bairro. Olha. Aqueles guaranazinhos. Olha. Seu Carlos quer me sustentar a base de guaraná. Olha o preço. Está vendo? Mas é isso, ó. Espero que vocês gostem. Vão pesquisar, meninas e meninos. Tem que pesquisar no dia de hoje. Pega essa, Mônica. Olha a quali aqui, um quilo. R$16,99. E a manteiga, quali, R$11,00 e pouco. E por aí vai, ó. Hambúrguer. É um apanhado das promoções desse mercado próximo aqui da minha casa. Que entrega as compras em casa. Seu Carlos, quando vai receber, ele já passa ali. Já faz as compras. Já passa na peixeira, que é a mulher que vende peixe. Já compra o peixe do mês, que é o filé de linguado. E já vem pra casa tranquilinho. Na certeza que as compras vão chegar bem entregues, direitinho. Os rapazes que fazem a entrega, que deixam aqui na copa. Eles botam ali na copa. Muito educado. E seu Carlos sempre dá uma boa grujetinha pros meninos, né? Pros meninos que fazem a entrega aqui em casa. Sorvete. Sorvete é muito bom. A gente compra desse sorvete. Olha, o Júnior sempre compra açaí. Olha o preço do sorvete de açaí, ó. R$20,19. Tá vendo? E por aí vai requeijão. Gostaram? Pra vocês terem, né? Um apanhado de promoções aqui, ó. Aqui o dia das promoções. Pra vocês ficarem bem antenados, olha. Shampoo, seda, essa pasta de dente. Creme de cabelo, ó. E tem outras coisas mais baratas lá também, ó. Mais papel higiênico. Amaciante, olha. Então é isso. Desinfetante. Espero que vocês gostem. Que eu vim compartilhar o encarte desse mês. Nas promoções. Um sorteio, né? De cupom pra concorrer um carro, né? Quem sabe, né? A sorte pode estar ao seu lado. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. O mercado é esse, ó. Rio Sul. E aí